Estamos de volta e vem pra cá que agora tá na hora da nossa culinária, tem bebidas saudáveis pra você. Você tá vendo uma mais verdinha, uma que tava mais assim branquinha, agora já deu uma oxidada aqui. São ingredientes naturais e Dona Arlete pesquisou ingredientes que tem o potencial de ajudar no processo de desinflamação do corpo. Então, sim, tudo aqui no Vida de Saúde hoje tá super linkado. Olha só que interessante, uma bebida dessas é um pouco mais comum, enquanto a outra traz ingredientes que talvez você não tenha pensado em colocar no seu copo aí. Mas vem porque é dia de aprender aqui e você pode começar a transformar o seu dia a dia, começar a experimentar mudança através dessas bebidas. A primeira que eu te ensino hoje é essa bebida de suco de batata doce. Suco de batata doce e eu vou te contar o que a gente usa pra fazer ela, olha. Uma xícara de batata doce descascada, 300 ml de água de coco, meia xícara de folhinhas de hortelã, um quarto de xícara de suco de limão, três colheres de sopa de água filtrada e uma colher de sopa de linhaça. Tá aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou hidratar essa linhaça e eu tô, desde que fizemos um programa aqui com uma terapeuta naturalista que falou sobre a importância de deixar essa linhaça na geladeira, até pra formar assim um processinho de quase fermentação, eu tenho deixado a linhaça de molho direto na minha geladeira e uso só as porções que vamos precisar depois. Olha só, a linhaça vai ficar assim, ó, depois de hidratada. Então vai levar um tempinho, pelo menos uns 15 minutos aí, pra ela ficar assim, tá? Mas se você fizer 20 minutos, perdão, se você fizer à noite e deixar na geladeira, você pode usar também, tá bom? A gente quer ela hidratada assim porque ela libera substâncias que são anti-inflamatórias, que tem a ver com o ômega 3, tem a ver aí com alimento pro sistema nervoso, olha que legal. Então a gente vai colocar essa linhaça aqui no liquidificador e aí eu preciso bater bem essa receitinha, porque ela tá levando a batata doce, ó, que tá crua, então a gente vai bater ela, a gente não vai cozinhar. Aí, ó, pra bater a linhaça, pra começar essa bebida, eu vou bater a linhaça primeiro, pra ela liberar outras substâncias importantes que estão dentro da sementinha. Vou deixar aqui um pouquinho, enquanto isso, vou escorrer essa batata doce. que só está na água, pra não ficar oxidada. Mas se você descasca, já pode colocar direto no liquidificador. Tem um gelzinho aqui. Vamos colocar, então, batata doce no liquidificador. Água de coco. Hortelã. Limão, ó, limão vai um quarto de xícara, ou seja, a gente tá usando aqui, mais ou menos, cerca de dois limões. Vou cortar. E assim, ai, eu não tenho muita... Tem gente que não tem muita tolerância para o limão, né? Então coloca um pouco menos e vai sentindo. Mas, lembrando que a gente tá querendo aqui com... Não é só degustar uma bebida, tá? A gente tá querendo aqui usar ela de forma terapêutica. Esse aqui tá cheio de caldo. Olha que limão poderoso, gente. Pronto, ó. Agora, vai bater todos esses ingredientes aí, pra formar o nosso, a nossa bebida, o nosso suco de batata doce. Tá bom? Agora vai bater um tantão. Inclusive, vou deixar batendo aqui e vou mostrar pra você os ingredientes da próxima receita. Deixa aqui, ó. Vem pra cá. Essa tem ingredientes um pouco mais comuns, mas também é poderosa. A gente vai fazer um shake de banana com chia. Estamos usando aqui uma banana congelada. E faz diferença se ela tá congelada, viu, gente? Uma colher de sopa de chia. 200 ml de bebida vegetal. Duas colheres de sopa de aveia. Duas colheres de sopa de água filtrada. Uma colher de sopa de melado. E gelo a gosto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a linhaça com a chia. Que também tem fama de ser um alimento rico em ômega 3. Só que a chia hidrata mais rápido do que a linhaça. Então, olha, você pode colocar, ó. Eu vou mexer aqui rapidinho. E em apenas 5 minutinhos essa chia se transforma. Ó, tá vendo que ela já começa a grudar aqui, ó. Ela fica nesse gel. Vai vira isso aqui, ó. Tá vendo? Essa hidratação, ela libera aqui uma mucilagem. Que é essa liguinha da chia. E é essa liga que é rica em nutrientes. Que a gente quer aproveitar na bebida de banana. E chia. Vamos ver como é que ficou essa daqui já? Ó, bateu bastante. Ficou com uma cor linda, um verdinho claro, bonito, né? Teru, batata doce crua. Só vem. Porque a gente temperou ela com limão, com hortelã. Tem um pouquinho de água de coco. Tem a própria linhaça. Ó. E você pode colocar gelo se quiser, claro. Super diferente. Hum, tá bem azedinha. Refrescante. E eu poderia dizer que aqui não tem batata doce. Como bateu bastante, não senti, não percebi a linhaça. Está bem triturada. É uma bebida que você pode fazer. Eu gosto de fazer esse tipo de bebida aqui. Para tomar de manhã, antes do café da manhã. Sabe, quando a gente está com intestino, com estômago livre. Toma e a absorção vai ser mais rápida. Porque está bem líquida aqui. Não tem partículas quase. E aí depois, espera uma meia hora, uns 40 minutos. E aí eu faço o café da manhã. Ou desjejum. E aliás, pode ter, pode ser um café da manhã super rápido. Às vezes dá uma apertada no tempo, né? Então a gente pode fazer esse shake aqui, ó. De banana, ó. Banana congelada. A linhaça. A linhaça, não, perdão. A chia. Ô, Matheus, desculpa. Ó, a chia hidratada. Melado ou mel, da sua preferência. A gente, a Arlete, sugeriu aqui melado hoje. Aveia. Duas colheres de sopa. Vamos colocar aqui, olha, a bebida vegetal. E um pouquinho de gelo. Não muito. Não muito, porque essa banana já está congelada. Tá? Então é isso. Bora bater o nosso shake de banana e chia. Receita simples, né? Essa aqui provavelmente você consegue fazer ainda hoje por aí. Ou amanhã cedo. Dá pra deixar a chia ou a linhaça hidratada já. E usar pensando nos benefícios que você está recebendo internamente. Na proteção. A doutora falou hoje aqui sobre o nosso alimento, o exercício físico, os nossos relacionamentos. A gente ofereceu aqui o curso Felizes para Sempre pra você começar a fazer ainda hoje. Então, olha, são várias ações que você vai colocando em prática no seu dia a dia, mas que vão trabalhando por você. Trabalhando na sua mente, trabalhando na sua mente, trabalhando nas suas células, alimentando os seus órgãos para que você seja, acima de tudo, não só saudável, mas feliz. Feliz. E eu vou abrir aqui a nossa próxima receita e já vou experimentar. Olha aqui, ó, bateu bastante. A chia também ficou, olha, trituradinha. Ficou um shake bem vitaminado, né? Hum! A banana combinou com o melado, com a aveia. Essa daqui, sim, você vai, talvez assim, pensar numa bebida que é terapêutica, mas que pode fazer parte das suas refeições. Agora, a bebida de batata doce, o suco de batata doce, é um pouco mais terapêutico, no entanto, super refrescante. Você pode, inclusive, tomar, por exemplo, no final do dia. Olha que legal. Se tá calor, né? É a época do verão aí. Uma excelente bebida que vai promover... Cura. Vai promover saúde aí pra sua vida. Tô na dúvida das duas, hein? Óbvio que essa daqui tá mais docinha, tem o melado, né? E banana é, assim, não pode faltar na minha casa. Toda semana a gente compra algumas pencas de banana. Banana é vida, né, gente? Quem faz atividade física... Banana é um alimento que a gente pode levar pra qualquer lugar. Tá ali com a casquinha, põe na bolsa, leva. Fácil de desembalar. Pois é. Hum! E aí tem gente falando o seguinte, Teru não gosta de batata doce. Só que aqui na bebida que a gente preparou, você... A gente descaracterizou muito. Ó aqui, ó. Fica um leitinho. Descaracterizamos a batata doce. Se você deixar paradinho, ó, Matheus, vai ficar assim, ó. O ideal é bater e já tomar, porque senão o carboidrato vai descer um pouquinho da batata doce aqui e a parte líquida vai subir. Já a bebida de banana, o shake de banana, tá dessa cor, né? Parece que a gente colocou uma canela aí, mas é porque ficou aqui um tempinho, vocês sabem, a banana oxida. Então, gente, óbvio, peixe tem que beber. Não vai enrolar aí pra tomar, porque daí você não vai gostar, não. Hum! E é isso. Vida e saúde na sua vida não precisa ser feita de forma... Não precisa ser uma dieta, não precisa ser um programa. Pode ser um começo, pode ser assim, o início de uma nova jornada, o início de uma nova vida pra você. Não só pra enfrentar doenças que você já tem, mas também pra proteger daquelas doenças que você viu, algum parente, algum querido seu, sofrendo, lutando, pra tentar vencer. E eu sei que você pode não só se cuidar, mas também cuidar de outra pessoa, através de tudo que você aprendeu aqui nesse programa hoje. A gente vai ficando por aqui, se Deus quiser, nos vemos no próximo Vida e Saúde, mas que esse conhecimento que você ouviu aqui, não fique só, olha, aqui, ó. Que ele parta pra... que ele faça parte das suas ações, do seu dia a dia aí, tá bom? Ó, tá começando o sábado, tá começando logo mais aqui, daqui a pouquinho o sol tá se pondo, que você aproveite esse presente do Criador, que você possa descansar, aproveitar, passar mais tempo em meia natureza e experimentar o presente de Deus pra você.